Então, Minecraft, tá certo? Vai lá, Fê, o Minecraft, o Minecraft, né, que foi o jogo que, na verdade, o Minecraft veio de uma onda de que era pra gente novidade, é, os jogos indie, né, o jogo indie é uma coisa recente, quem acha que o indie é uma coisa que sempre existiu, não existia, a galera não tinha como publicar um jogo sem passar pra uma grande empresa, foi com a Steam que isso começou e se popularizou e a galera pôde ter um acesso muito maior a muitos outros jogos, e aí veio essa empresa sueca, chamada Mojang, e cria Minecraft. Não sei se o Minecraft foi o primeiro jogo de criação procedural, não sei se o Minecraft foi o primeiro jogo de sobrevivência já feito, mas de fato foi dali que partiram esses gêneros, né, e aí assim, todo jogo de sobrevivência que você vê é por causa do Minecraft, todos. É, todos. E é um jogo que também popularizou o conceito de streaming, né, de streamar e fazer conteúdo. Não, não, não fazer, vai, 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 a gente vai chegar lá, porque ele tem o conceito de craft também, sim, muito jogo hoje tem craft, o conceito de fazendinha, né, David, o jogo de fazendinha. Só pra você dissertar, que agora eu vou calar minha boca e vou ouvir você falar, é só uma coisa, só pra gente separar os dois fatores, que são o seguinte, o primeiro é o grau de popularidade que esse jogo faz esse tema ter, e o outro, se ele é ou não o primeiro a ter criado, então eu tenho que separar isso. Ele popularizou, se o primeiro a ter criado é outra coisa. Não tem nem como saber se foi. Popularizou muita coisa, né? Muita coisa. E eu lembro quando eu comecei a jogar Minecraft não tinha multiplayer, quando chegou um multiplayer pra ele, aí sim revolucionou, né, porque... Piracite, cara, todos os Avengers. Todos os Avengers. Cara, esse nosso mapa aí é uma coisa... Muito legal. É, o Zero falou que a gente vai visitar esse mapa no Flow Games, sabia? Ah, legal, legal. Tem a escola do PUBG, a gente fez ali. Não, que a gente construiu esse mapa foi uma coisa... Ah, a igreja do Bruno, que ele nunca terminou. Isso, tem o posto Ipiranga ali atrás já, a loja da Ferrari. Pô, mas aí tava bem no inicinho, hein? Obra abandonada, responsável por gameplay. Ô, Zero, pega quando já tava pro final, quando a gente construiu muita coisa. É, e pega quando... Eu já fiz uns tours, né, pela cidade. Essa aí tá fazendo tour. Ah, então deixa aí, então deixa aí. É, e aí o Minecraft, né, cara, ele... Era um jogo que, pra galera entender, na época que o Minecraft lançou, tava começando o YouTube. É, isso. O Tiny foi muito... E as empresas de games não deixavam você fazer vídeo de jogo. Se você fazia vídeo de jogo, seu canal era deletado. Eles usavam direito... Canal deletado? Tem várias pessoas que tiveram canais deletados na época. E o Minecraft foi o primeiro jogo que simplesmente falou, irmão... Na verdade, não o Minecraft, mas os jogos indie. Eram os que entendiam, cara, fiz aqui o meu jogo, gastei... Porra, não tem como divulgar essa merda. Sim, não tinha grana de marketing, né? Aí a galera começou a fazer vídeo desses jogos. Vocês combinaram isso? Nunca mais a gente faz isso. Eles fizeram vídeo desses jogos. Sim. E aí, o Minecraft simplesmente faz, a vontade. E aí, praticamente só tinha gameplay de Minecraft. Porque não podia fazer dos outros, das empresas grandes. E o Minecraft popularizou de uma tal maneira, porque... Não é por outro motivo, cara. Minecraft é gigantesco desse jeito, porque o jogo é foda. Minecraft é foda. Zerar 10, quanto? 10? Não é 10, cara. Mas é 10, sem dúvida. Não tem como. É um jogo muito complexo. E o nosso farm de vaca, né? Eu acho que não existe um jogo com uma liberdade de criação como esse. Não, não tem. Não, não tem. Ele é tipo o Lego The Gaming, só que com um esteroide. Só uma coisa. O esteroide não precisa estar esperando. A Suécia é colada no Canadá, então tem uma influência real do Lego aí. Tem uma influência. É porque a montagem de blocos, claramente, é uma inspiração no Lego. Sim. Mas, assim, esse jogo é outro jogo com amor. Que a gente falou. Porque um cara fez, cara. Um cara sozinho. Começou, né? Ele criou o Minecraft. Ah, não. Ele começou, mas a base do jogo é a mesma até hoje. Sim, sim. E ele que construiu isso. Claro que hoje tem uma equipe gigante, estou dizendo, na época. A primeira vez que eu joguei em Minecraft, ele tinha um modo só, que era uma ilha. Não era um mundo aberto. Não tinha a expansão do mundo procedural, né? Era uma ilha que tinha fim e você cavava para baixo, tinha um fim também lá embaixo. Então, você tinha que tomar cuidado e você dominava a ilha e acabou. Não tinha mais o que fazer. Mas aí, ele depois foi fazendo um update. Eu acho que, se não me engano, Dave, foi um dos primeiros jogos com esse conceito early access também. Que hoje é tão comum. É verdade. Hoje é tão comum, né? É que você compra o jogo e ele não está nem perto de pronto, mas você já vai jogando. Ele vai fazendo update de Minecraft. Até hoje faz update, né? Tudo bem que eles... Nossa Senhora, o update último eu acho que faz seis meses. Mas eles ainda estão fazendo update. Você fez muito conteúdo, né, Gui? Muito. E eu fazia conteúdo acompanhando o update. Eu pegava o patch logs. E trazia. E aí, eu notava. Isso aqui é legal de trazer, isso aqui é legal. Fazia um roteiro. Aí, eu criava um mapa e botava tudo para mostrar no mapa. Legal. E aí, era tipo um circuito que eu passava e mostravava tudo de novo. Fazia um tour. É. E era muito legal. E outra coisa, né? O Minecraft, ele é... É um dos jogos tecnicamente mais complexos que já foram feitos. Sim. É porque o jogo na superfície parece simples, só que ele tem uma complexidade absurda. Ele tem profundidade pra caramba. Não, mas tem muito. Porque assim, cara, você... A quantidade de item que você pode gerar e fazer e o mundo continua assimilando... O mundo assimila tudo o que você faz. É louco. O mundo assimila tudo. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Você não tem... Você pega qualquer... Não tem jogo que você chega e simplesmente vou quebrar o chão, vou quebrar... Vou quebrar qualquer coisa. É. O Minecraft, você quebra qualquer coisa. Isso não existe praticamente em jogo nenhum. Eu não sei se que copiou o Minecraft. E construir qualquer coisa também. Construir qualquer coisa. E aí, eles foram... Eles vão adicionando coisa com o tempo que vai passando. Tem um iHop ali. E eles têm... A gente fez a Hop. A gente fez a Hop. Não, eu lembro que a galera fez Ambiente do Senhor dos Anéis. Game of Thrones. Ah, não. Tudo. Você faz tudo. Cara... Game of Thrones é muito legal. Game of Thrones é muito legal. A Fazenda é a parte urbana. A gente fez a pista e tal. Vocês fizeram perfeita a torre ali, hein? Nossa, eu tô ligado. Esse mundo nosso é de maluco. O que é que é que é que é uma... Um vídeo pra gravar esse tour era coisa de 40, 50 minutos. Não, no final durou duas horas. Eu contei. Duas horas? Duas horas o último. Você jogou bastante então, Croz, também. A gente fez o Piracanã ali, que é o nosso estádio de futebol. A delegacia do Resident. É. A gente fez a ruinha. A delegacia... A gente fez ali, na rua do Resident de Invergimento, uma ultra-farma. Ultra-farma. Lembra que tinha a sua armácia? Eu coloquei uma ultra-farma. Ultra-farma. E o iHop é porque... Assim, a gente adora, né? A gente viciada no iHop. Vamos pôr no iHop. Olha o posto de piranga ali, loja da Apple. Mas eu adoro o iHop também, aquela panquequinha. Nossa, não. A delegacia do SUS. E aí, né... E eu ia falar aqui, David, eu tava procurando, porque essa informação é meio difícil de dizer. Não é que a gente vai comer no iHop, a gente vai viver no iHop. Isso, isso. Tá bom? Que legal que vocês curtem a rock, eu também amo. Eu também amo, eu amo, eu amo. Eu quero pegar o meu cafezinho e jogar o quê nele? Dá lá o nilha. Lá o nilha. Sirup, sirup. É tudo. Não, o sirup é muito bom. Mas então, eu ia falar que... Eu não sei constatar isso, mas... O Minecraft foi um jogo que popularizou muito fazer mods pra jogos. Fazer mods. A comunidade fez muito parte do jogo, né? A Bethesda também foi muito forte. Então, eu ia falar que a Bethesda dos Falloutes New Vegas já tinha. E o Skyrim bombou. E a Bethesda sempre apoiou a criação de modos. Mas aí, mesmo assim, até hoje, não tem nada como os mods Minecraft. Os mods Minecraft são outra parada. E eles também apoiaram. 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 E tem a comunidade muito gigantesca. Fala. Não, não sei se você termina. Só uma coisa. Sem criativo, tá? Sem criativo. Tudo feito ao vivo. Cada bloquinho. A gente fazia ao vivo cada bloquinho. Não tem nada de criativo. O que é que tem a loja da Adidas aí? Porque a gente fez tudo o que a gente queria. A loja da Adidas patrocina a nós. O Walmart patrocina a nós. Pô, mas vocês criaram um Walmart muito maneiro, cara. A loja da Microsoft. A loja da Microsoft, você tá vendo? A loja da Xbox ali atrás. A gente fez. A CBD Lab. Mas aí você tava fazendo um tour, é isso? Eu tô fazendo um tour. Aí agora a rua do Resident Evil. E aquele fogo ali. O que que é o fogo ali? É a rua do Resident Evil. O Resident 3, quando a Adidas vai passando naquela rua. Aí vocês misturaram, então. A Aerope com o Resident Evil. Microsoft Store. Tudo, tudo. Aí tem a loja da Xbox ali. A loja da Xbox. A 7-Eleven. E isso que é legal, né? Nossa, que legal, cara. Porque no Minecraft, você constrói outros jogos nele, né? É, exato. Eu falei já aqui que eu... Ou franquias. É, eu joguei o Zelda Ocarina. Tinha um mod no... Tinha um mod, olhamos. No Minecraft, que era muito legal. E tal, tem o Itaú ali. Tem a casa do Jair. Ah, olha o Itaú ali, ó. O Starbucks. Caramba, esse mundo ficou... Vocês misturaram muito. Tem a loja da Nintendo ali que o Igor fez? É, a loja da Nintendo. Ele fez o Mario, o grandão. Cara, esse tal aí tá muito maneiro. O Moza. O bar do Moza. O bar do Moza. O loja da Nike. Ah, tem a Disney. Aí tem o Poles Hermanos. É, Poles Hermanos. Pô, cara. Poles Hermanos. E lá dentro. Embaixo tem laboratórios. Acho que vai entrar a laboratórios na frente dos Poles Hermanos. Vocês são gênios, cara. Não, isso aqui é loucura. Vocês serão umas coisas brilhantes. Ah, a gente fez a sede do Facebook ali também. Tem a sede do Facebook. É o Life Vader, né? E a gente fez o Life Invader. Ah, o Mac Piratas. Cara, olha esse Mac Piratas, véi. Que que é isso, véi? Tem o prédio dos Friends ali na esquerda. Tem. Olha o Mac Donald. O link na verdade é uma cópia do Life Invader do GTA, né? Olha o Facebook, véi. Eu quero ir na sede do Facebook. Olha o Mario aí. Passou. O que que é o Mario? Olha a loja da Nintendo. 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 O Sam, foi o Igor que fez isso aí. O Tarji Mahal. O que que é o de Magic Kingdom? O que é o que o Sam fez? O Sam é nosso amigo... Ah, não, esse é rústico. Árabe. Buda. Árabe. O nome dele é Faisal. Faisal? É. Bonito. E aí, aí tem a... Tem o Bar do Hell, Match Your Mother e o prédio do Friends. E o prédio do Friends. Caraca, eu me deu saudade agora. Mas olha só, a gente fez... O prédio do Friends é da Mônica? É. Ah, tá. A gente fez, você não tá ligado. O aeroporto do GTA. O... Mais de qual? Não, não, não. O aeroporto não. A base militar. Do GTA. Ah, GTA V. Casas superfaturadas aí. Casas superfaturadas aí, né? Tem que chegar no... Eu quero mostrar o aeroporto. Você sabia que o Notch, quando ele vendeu o Minecraft, por um bilhão de dólares para o Microsoft? Ô, Zero, bota na tela full pra galera aí, a gente embaixo, por favor. É. Você sabia que ele... Olha o Piracanã. Ele vendeu por um bilhão, né? E ele comprou uma mansão lá em Beverly Hills. Ah, a mansão da B11JZ. Insana. Caramba, sério? Insana. O Piracanã. Ah, ali ó, detalhe que no Piracanã, a gente se inspirou no 7x1 e o Fernandinho tá de costa pra bola. Ah, incrível. É o 7x1. Isso é bom, hein? Isso foi uma boa sacada, hein? Olha esse estacionamento. Olha que bem feitinho, cara. Colocaram as faixas certinho. Botamos, botamos. O que que é isso aí? Cabine? Aí é pra fazer bloco. Ah, tá, tá. Ah, ele é um gerador infinito. Cara, esse tour ficou bem feito, cara. Olha o posto de piranga ali. Ô, Zé, você não consegue botar um layout, não? Não, layout. Porra, cadê o Mondônia? Chamou o Mondônia. Help o Mondônia. Aí a escola do PUBG, né? Posto de piranga. Posto de piranga. A escola do PUBG ficou muito maneira lá. Não, essa ficou idêntica, cara. Ficou idêntica. Muito, muito boa. Cara, que incrível isso, velho. Aí, já tinha a base militar? Eu acho que já tinha. Aí a gente fez por dentro também, tudo direitinho. Até as cores estão iguais, cara. Nossa, eu lembro muito. Lembra muito a escola, não lembra? Você lembra a escola? É. A Ferrari ali. Tem a loja da Ferrari. Ah, tem que ter. A loja da Ferrari é bonita, né? Tem o Hospital da H111, aquele ali, o Hospital da H111 que a gente fez. Muito forte. Não, o Hospital da H111 ficou muito forte também. A loja da Ferrari, Burger King. Burger King. Tem que ter o Burger King. Pô, pegando o teu gasto inteiro. Não, fica à vontade. Nossa, agora fodeu. Não, não. Não, não. Não, não. Agora vai ser uma passação de baba. Não, Covid. Cara, ficou muito bom o Hospital da H111, cara. E o helicóptero no ar, moleque. O helicóptero no ar, moleque. Olha isso. A gente fez o helicóptero voando ali. Olha que loucura. Cara, vocês criaram, vocês colocaram muita coisa aí, cara. A gente ficou um ano fazendo isso aí. Um ano? Um ano. Quantas horas por dia? Era, ao total, dava umas 12 horas, mas eram em turnos separados. Tipo, eu jogava à tarde, o que eu jogava à noite, o Sam jogava de manhã. Era a troca de turno. Era a troca de turno. Aí, batia o ponto. Eu pegava a madruga e de manhã o Sam entrava. Vários aqui falaram que viram isso aqui tudo na Twitch. Cara, maneiro ouvir esses relatos. O Minecraft era um jogo viciante demais. Demais, demais. Você ficava pensando nele todo dia. Esse jogo tá no seu top 5. Você separou, Fênix? A gente fez o top 5. E ele tá, né? Ele tá. Eu não sei se separou, Fênix. Top 1. Você tá vendo alguma montanha? Alguma pedrinha? Não, vocês barreram. A gente... Nivelou. A gente nivelou tudo. Nivelou. A gente fez a picareta do infinito. Na mão, ao vivo. Com a picareta do infinito. Que destruía, assim, montanhas. A do infinito aqui, com a... Com o encantamento. E o bico. E o bico, tá ligado? E ela de diamante. Ó, e aí, olha a base militar do GTA. GTA V. Aí, ela. A base militar mesmo. Ah, os jatos até. Os jatos. Muito bom, muito bom. Olha o tamanho disso, bicho. Não, olha isso. E a gente fez bloquinho por bloquinho, irmão. Muito bom. Ó, é muito legal ouvir esses relatos aí. De verdade. Cara, eu lembro da zoeira, cara. Não, é muito legal. É muito legal. É porque o que acontece, pra gente pegar esse equipamento todo, a gente fez farming de tudo. Sabe qual é? Sim, sim. A gente foi atrás de fazer os farms, fazendo as paradas e tal. Façaram mod. Não, sem mod. Foi sem mod isso aí. Sem psuvanilha isso aí. Caraca, 100% vanilha. Isso. E aí, né? Aí, a gente fez uma vila de casas. E cada casa era a casa de alguma coisa icônica do... Olha o do Up. Exato. A casa do Up. A casa do Up é uma delas. Casa icônica de alguma franquia. Ah. A gente deve... Tem a Grove Street aí no ré. Tem a Grove Street. Cara, vocês fizeram a Grove Street? Fizemos. Ah, tá no final dessa rua aí. Cara, esse foi... O bicho do Stranger Things lá no shopping. Esse foi... É, o shopping do Stranger Things. Ah, é. O Demongorgon. O Vitor Dito, eles fizeram isso no Criativo. Certo, está tudo gravado em live. Tudo no sobrevêncio. A gente usou alguns comandos para facilitar em algumas coisas. Passar o tempo. É, de... Ah, a gente era uma chuva que era um saco. E alguns TP's. A gente usou para algumas coisas. Mas na hora de construir e pegar os materiais foi tudo no Criativo. Passar o tempo, tirar a chuva é de boa. É, então. Pois é. Nada demais. Mas, ó. Esse vídeo foi um vídeo perfeito para... Mostrar o quanto a Minecraft é boa. Eu me senti... Porque é incrível esse jogo, cara. Eu fiz aqui um caso muito simples. São as casas do Outer White. Cara, eu... Esse vídeo ali me deixou, assim, encantado. Não, a casa do Outer White está ali atrás. Eu não sei que casa é essa aí, na verdade. É a Groovey. Isso aqui é a Groovey. Talvez seja do Family Guy. É a Groovey, tá vendo? Caralho, é a Groovey. Casinha do CJ. Do Switch. Deu vontade de jogar San Andreas agora. Legal, cara. Deu até saudade agora. Isso dá, dá mesmo, bicho. Porque realmente... Muito legal, cara. Não, cara. Eu me senti convidado a, sabe, jogar... Eu acho que nesse ainda não... Porque a gente fez a Casa Branca também. Nossa. Só que eu acho que nesse vídeo ainda não tinha a Casa Branca. Ô, Zé, coloca lá para a delegacia. Vê se tem aí. Já passou a delegacia. Não, por dentro. Ah, por dentro. Nesse não vai ter. Ah, isso sim. Vai ser outro vídeo. Dá para meter um Nemesis bonetão aí? Volta lá, volta lá. Ah, tá. Voltei no... Bonito. Tem um sítio de basquete, cara. Ou ela... Ah, não. Aí é lá embaixo, no latifúndio. Latifúndio. Ah, isso aí é dentro do shopping, né? Porque a gente fez o interior do shopping. Não era só a parte fora. Ah, o shopping do... Tem a Casa Branca ou zero? Acho que não vai ter não, hein? Tem sim a Casa Branca aí. Nossa, virou na hora. E o jardim? Não, não. Volta ali. O Observatório. Observatório do GTA também. Acho que vocês até meio que deram a ordem um pouco. O Observatório de Griffin. De Griffin. É, Griffith. Esse vídeo tem views. Sei lá. Muito legal, cara. Muito legal. Muito, cara. Mas aí, ó, o Minecraft, ele popularizou muitos youtubers também. Até hoje que eu falei. Cara, tem muito youtuber de Minecraft. Mas é por isso que eu falei de streaming. O que eu quis dizer é que o Minecraft... Olha a delegacia. Ah, lá. Tem o RPD escrito ali. A Ultrafarma. É, o RPD. Ultrafarma. O Kendo aí, né? Muito legal. Olha lá. Sim, ele... É que o Minecraft, Mika, quando você falou streaming, eu pensei nisso. Que ele... Olha lá. É um jogo de streaming, na real. É que ele surgiu... Ele não é tão popular em live stream. Ele é mais popular em vídeos. É. É que eu quis dizer. Ele surgiu no momento em que conteúdo produzido em vídeos, YouTube, estava em ascensão ou começando a entrar. Entendeu? E aí, a gente pega o Flow Games ótimo, do Geleia, se vocês quiserem assistir. Que a gente passa um pouco pela história dos youtubers de Minecraft no Brasil só, né? Que, cara, é uma loucura. Os youtubers passaram a criar... No começo tinham aqueles mods, tipo Hunger Games. Aham. Que juntavam um monte de youtubers e jogavam junto. Aí, depois, teve a fase das novelas. Que os youtubers criavam novelas. É, novelas. Histórias elaboradas e incenavam no jogo. Então, o Minecraft é assim, infinitas possibilidades. É uma loucura. Ele realmente revolucionou a indústria em todos os modos. É, é um jogo muito revolucionário, que até hoje tem um impacto gigantesco. Inclusive, está para lançar Minecraft Legends, né? É. E eles continuam fazendo. E aí, a crítica hoje fica que a Mojang que fez tudo isso aí... Você tem informações. Tem uma equipe de milhões de pessoas e lançam dois updates bunda por ano. É. A Mojang... Enquanto o Modern está lá atorando. É o que eu acho. É foda, né? Porque aí eu critico os caras. Mas, quando tinha o Notch, tinha amor. Ele vendeu o negócio, o amor diminuiu. Claro, mas gente... Não tem como. O cara... Era o jogo dele, entendeu? O cara fazia com paixão aquilo. É porque ficou mais industrializado. É. Ainda ficou... É, é Jeff. O cara... Não lembro agora o nome do... Je... Vendeu pra Microsoft e o Jerby ficou. A empresa. Eu ainda... Fico pensando, o cara... Precisava tirar o Notch? Por que ele não compra e ele fica? Eu fico pensando nisso, porque... Cara, ele não queria mais, cara. Talvez ele não queria. É. Ele fez isso. Ele fez isso. Cara, são poucos desenvolvedores de jogos que são bilionários, tá? Bilionários. Eu não sei nem se tem outro sem ser o Notch, tá? É, não sei se tem mais que cinco. É, não sei. Deve ter um ou outro. Talvez, porque... A cara da Activision não é um... Não, não é um DEF. Hoje não, não é DEF. É, não é DEF. Cara, eu fiz esse jogo aqui e fiquei bilionário. Eu acho que o Notch tava assim. É verdade, é verdade. Que nem o Brandon Green do PUBG, porque foi com o vendido lá pra porra da empresa gigantesca. Eu acho que o cara que fez o Candy Crush é bilionário. É possível. É possível, é possível. É possível. Pois é. Mas é, realmente é um negócio que foi um deal muito grande pra ele, né? O cara ganhou um bilhão, cara. Que loucura isso. De um mundo. Tá bom, né? Tá bom. É, tá bom. Eu não preciso fazer mais nada. Muito legal, cara. Ah, isso aí é o Projeto Amar. Isso aí foi pré-Piracite. Foi quando a gente fez uma... Tipo assim, foi uma loucura, porque... Que isso, é Atlântida? É. Esse bagulho aí... Projeto Amar, pô. Foi nesse mapa que o Vinícius 13 jogou com a gente, porque a gente... Eu criei o... Ah, vamos começar a sair do Minecraft. Eu criei o mundo e, cara, coincidentemente caiu numa ilha. Eu vou fazer porra de bagulho aquático aqui, entendeu? E a gente fez o bagulho temático aquático, foi bem legal. E falando no Vinícius 13, é outro ponto que a gente esqueceu de falar. Cara, o Minecraft quando trouxe Red Stones, ele criou uma complexidade, absurda. Me encalhe, tem PC que os caras constroem um PC funcional dentro do Minecraft.